Judôzinho com Jorge Vargas resolveram, resolveram criar a escola estadual, uma escola estadual, porque já não estava, já não estava, eles estavam achando que os alunos não deviam pagar, que devia haver um assunto, uma escola gratuita também em João Pinheiro. Então, eles resolveram criar essa escola, a escola estadual, onde eu vou, vamos chegar então no ponto, no outro ponto. E criaram, como o governador era o Magalhães Pinto da UDN, ele foi um dos artífices daquela revolução dos militares. Um militar chegou perto dele e falou, governador, eu estou aqui para nós fazermos a revolução. O senhor concorda? O senhor concorda. E fizeram a revolução. Então, o Magalhães Pinto era da extrema direita, ele era da UDN. E o Judôzinho também, aqui em João Pinheiro, era da UDN. Eu, na minha terra, era do PSD, mas como vim, por gratidão, pelo que ele fez por mim, pelo que ele acreditou em minhas pessoas, eu passei a pertencer também ao UDN de João Pinheiro. Bom, mas continuei como diretor, claro. E aí eles criaram, com o governador Magalhães Pinto, o ginásio, que hoje tem o nome de colégio de escola estadual Quintino Vargas. Naquela época, ginásio Quintino Vargas. Também ficou com o nome de Quintino Vargas, porque foi criado pelo Jorge Vargas, em homenagem ao pai dele. Ao pai dele. Quintino Vargas também. E entenderam, me levaram até o governador, que eu deveria ser o diretor dessa escola. E o governador Magalhães Pinto, virando-se para mim, falou, a escola está criada, e você, professor Hercules, vai ser o seu primeiro diretor. E eu vim para João Pinheiro, e aí surgiu aquele problema sério. Como construir o prédio para o funcionamento dessa escola? O governador se carregou de arcar com as despesas de construção desse prédio. Mas nós tínhamos que ganhar, arranjar num terreno, num local onde seria construído. E o senhor Francisco Couto, pai da nossa amiga, que foi também professor há muito tempo, foi secretário do meu colégio há muito tempo, Darcy Couto, resolveu doar esse terreno aqui, que era parte da fazenda dele, para que se construísse o prédio aqui nesse local. Houve uma crítica muito grande da turma, contrária. Porque tudo que o Dozinho fizesse, que o prefeito fizesse, eles estavam contra. Uma das críticas... Justamente, chegando nesse ponto. Uma das críticas é que estava se construindo uma escola, num local muito distante do centro da cidade. Do centro da cidade. No meio do pás. Isso é um lembrete muito bom, exatamente. Mas foi construído. Não teve problema, e se construiu aqui. Mas, e a escola estadual, criada pelo governador Magalhães Pinto, continuou funcionando lá no prédio do presidente legado, onde já existia o colégio particular que tira o Vargas. Mas, eu sendo nomeado diretor, eu terminei com as atividades do particular, Quintino Vargas, porque não havia razão de ser. E continuei lá com o Quintino Vargas, já estadual. Eu paralisei, mas não comuniquei ao governo, não comuniquei ao governo que havia cessado as atividades da escola. Sabe? E nesse meio tempo, os que eram nossos adversários, muda a política nesse meio tempo. O governador Magalhães Pinto entraram os militares, mas quem ganhou foi o governador Israel Pinheiro, que era do PSD. Que era do PSD. Houve uma revida à volta. Então, entenderam de me demitir, me exonerar. E naquela época, era muito natural, não estou também condenando, não. Era natural, quando um partido dominava, os diretores das escolas seriam nomeados pelo novo governador. Os que pertenciam ao partido daquele governador. E eu era do ADN, o governador que entrou era do PSD. Era natural que me exonerasse, então. O doutor Olavo, na sua aula, na sua primeira aula, na aula inaugural da Escola Estadual Pinheiro Vargas, dessa escola, fez um discurso brilhantíssimo. Ele era muito inteligente e de uma capacidade admirável. E é muito amigo da gente também. Eu me lembro que ele começou o discurso dele lembrando aquela canção do... Aquela canção que diz assim, a mesma praça, as mesmas bancos, as mesmas flores, tudo é igual. Mas eu não tenho você tal. Mas em vez eu falo, eu não tenho você perto de mim. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Mas o importante é que temos agora também uma escola que vai marcar a época em João Pinheiro, a primeira escola oficial de João Pinheiro em nível de segundo grau. Porque começou-se relembrando essa música que estava em voga na época. Então foi isso que aconteceu.